Oi gente, esse aqui é o primeiro News MDT. É a nova forma de trazer para vocês o que tem de novidade, o que está chegando aqui na Maravilhas da Terra. E a nossa primeira notícia é o portal Venda Mais MDT. E quem está aqui para contar um pouquinho para a gente do que se trata isso é o Guilherme Camilli, que é o nosso diretor de marketing. Então Guilherme, conta para a gente o que é o portal Venda Mais MDT. Olá Mara, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Então, o portal Venda Mais MDT, que era mais uma novidade que o time de comunicação acabou de lançar. O objetivo dele é reunir todos os materiais de comunicação, vídeos de treinamento, post de compartilhamento, tudo num único lugar, para que o nosso consultor possa compartilhar, treinar, evoluir para cada vez mais vender mais. Esse é o objetivo. Exatamente, né? E como é que faz? Tem login para fazer? Tem que se cadastrar? O consultor vai acessar o site vendamaismdt.com. Lá vai ter um campo para ele inserir usuário e senha. É o mesmo que ele utiliza no escritório virtual. O nome do usuário dele é do escritório virtual e a mesma senha, ele acessa a plataforma. Lá dentro ele vai conferir diversos conteúdos para você aprender, para você evoluir, para você compartilhar entre campanhas e notícias. Cada uma dessas áreas contempla diversos conteúdos. Por exemplo, na área de você aprender, a gente tem lá vídeos de treinamento sobre os nossos produtos, sobre técnicas de vendas, como você vender mais pelas redes sociais, pelo WhatsApp, etc. Já o conteúdo para você evoluir, Mara, lá você vai encontrar diversos e-books, tá? Como fidelizar clientes, como efetuar vendas através do WhatsApp, como tornar o WhatsApp uma máquina de vendas, entre diversos outros conteúdos que vão ser inseridos semanalmente. Já na área para você compartilhar, aí tá muito legal. A Maravilhas da Terra disponibilizou diversos itens de compartilhamento para você fomentar suas vendas, tanto no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais. Você pode patrocinar isso, caso você queira alavancar suas vendas também, dentro da internet e tudo mais. Então, lá a gente tem áreas como posts de produto, área de posts para você recrutar novos consumidores ou novos consultores para o seu negócio. Ficha técnica de todos os nossos itens e todos os nossos produtos. Além de vídeos institucionais, o catálogo virtual, apresentações dos produtos, stories e muita coisa. Mais uma coisa também, Mara, que lá você vai poder conferir a área de campanhas, né? A gente reuniu todas as campanhas vigentes do mês dentro dessa categoria. Então, você pode conferir na palma da sua mão tudo o que está acontecendo em tempo real das campanhas vigentes da Maravilhas da Terra, além de um Fique Por Dentro. E a gente vai colocar semanalmente os nossos boletins, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo dentro da nossa operação. Ou seja, uma mão na roda, né? Para o nosso consultor, né? Isso aí. A gente teve a preocupação de reunir realmente tudo que o consultor precisa no único lugar para facilitar a vida dele, né? Então, convida lá o pessoal para entrar no site. É isso aí, gente. Acesse a plataforma agora. Ela é muito simples, é muito didática. A gente vai estar incluindo semanalmente muito conteúdo. Cara, fique ligadinho lá que em breve vai ter muito mais. É isso aí, gente. Fica de olho, porque em breve mais notícias aqui no News MDT.